A FT tem cursos de graduação em quatro grandes áreas. A área de ambiental, a área de construção civil, a área de sistemas de informação e a área de telecomunicações. São cursos de bacharelado, de engenharia e de tecnologia. A FT é uma unidade bastante diversificada em termos da sua atuação em quatro grandes áreas. Por conta disso, os professores têm formações bastante diversas e isso possibilita para os alunos também um enriquecimento em termos de formação e disciplinas extracurriculares. Além disso, os alunos são fortemente incentivados a desenvolverem atividades de iniciação científica e tecnológica, a participarem de projetos de pesquisa e de extensão junto de professores, além de buscarem também um desenvolvimento e uma complementação da sua formação através de estágios, intercâmbios acadêmicos no exterior e também buscar para o duplo diploma o que é possível em alguns dos cursos. Em termos de campo de trabalho, esses profissionais ingressam tanto órgãos governamentais quanto agências e empresas privadas também. E nós temos ex-alunos atuando nos mais diversos cargos, desde cargos de maior execução, quanto também cargos de destaque, de liderança em empresas, inclusive de cunho internacional.